Amém, Glória Graças a Deus, a paz do Senhor amados Amém Vamos abrir a Bíblia Carta de Paulo aos Efésios Glória a Jesus No capítulo de número 6 Glória a Deus Carta de Paulo aos Efésios Abençoa Senhor, Glória a Deus No capítulo de número 6 Aleluia Versículo de número 10 Aleluia O Senhor está aqui, né? O Espírito Santo é assim Ele se manifesta Fala aos nossos corações Aquele que tem ouvido Ouça o que o Espírito diz A igreja Glória a Deus Esse é um dos segredos É a sensibilidade espiritual Temos que estar prestando atenção no culto Porque nós viemos com essa finalidade de cultuar a Deus Por isso que quem gosta de prestar atenção no culto Muitas vezes fica atribulado Quando tem alguma conversa paralela Um barulho paralelo Porque quer estar sintonizado na voz de Deus É a bênção do Senhor Capítulo 6, versículo 10 Bem conhecido Mas uma palavra muito forte Que diz assim No demais, irmãos meus Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes Contra as astutas ciladas do diabo Porque não temos que lutar contra a carne e sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas deste século Contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Portanto Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E havendo feito tudo Ficar firmes Amém? Amém Aceite-se por favor Adorando O nome Do Senhor Jesus Eu Acendeu no meu coração Essa palavra Do fortalecimento Da força Do poder de Deus Estava ali orando a Deus Obrigado E essa palavra Acendeu no meu coração Que é uma palavra Inspirada Porque toda a escritura Inspirada É proventosa Para Redarguir Para ensinar Para instruir Para corrigir Em toda a verdade E esse texto Do capítulo 6 A partir do versículo 10 Onde fala No demais irmãos Ele estava dando Alguns conselhos Antes um pouquinho Para os filhos Que deveriam ser obedientes Porque eles teriam Vida longa Ele estava aconselhando Os pais Para não Provocarem A ira dos filhos Ele estava aconselhando Os servos Para serem obedientes A seus patrões E assim sucessivamente Mas ele diz então Na sequência do 10 No demais Tudo isso é importante Mas nós precisamos Estar fortalecidos No Senhor E na força Do seu poder E hoje No século 21 Nesse tempo Nesse pós-modernismo Que nós vivemos A gente Presencia muitas pessoas Buscando O fortalecimento O fortalecimento Das suas vidas E palestras motivacionais E mensagens motivacionais Que hoje Vem com muito mais rapidez E facilidade Para as nossas vidas Porque vem através De redes sociais Muito rápido E a gente Visualiza muito Mensagens motivacionais Também mensagens bíblicas Muitas pessoas Buscam o fortalecimento Da sua saúde Do seu físico Em academias Isso de forma Bastante constante Dão bastante ênfase A isso Em exercícios físicos Numa alimentação Equilibrada Dosada Que também é bom Não é ruim Até com o suporte De um nutricionista Pessoas buscando Esse fortalecimento Nas corridas No ciclismo No atletismo No futebol No handebol Mas aqui A gente vê Pela palavra de Deus Uma orientação Muito mais além Muito mais profunda Muito mais importante Do que tudo isso Que também é importante Vemos então Deus falando Através do apóstolo Paulo Para a igreja De Éfeso Ele diz Notemais Irmãos Além de tudo isso aí Que é importante também Mas além disso Nós precisamos Nos fortalecer No Senhor E na força Do seu poder Ele é a nossa força Ele é a nossa segurança Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Ele é o nosso Deus forte Ele é o nosso socorro Na hora da angústia Aleluia É para Ele É para Ele que nós recorremos Quando estamos Desmotivados Desanimados Desfalecidos É para Ele que nós dobramos O joelho Aleluia E nós temos que tomar posse Isso porque Se existe uma coisa Perigosa Na vida do cristão É um cristão Desanimado Desfalecido Sem expectativa Sem esperança Sem credibilidade Nas próprias promessas Que o Senhor Tem feito Para nós Aleluia Quantas promessas O Senhor Já tem feito Os propósitos Os sonhos Aleluia Agora me veio a memória Semana passada Minha esposa Dizendo Nós precisamos Não temer E colocar em prática Os sonhos Que Deus tem sonhado Para as nossas vidas Nós temos que crer Nós temos que acreditar Temos que ter fé Glória a Deus Por isso que O apóstolo Fala com isso Com tanta ênfase Com tanta importância Com primazia Com superioridade Ele diz Olha não tem mais Irmãos Fortalecem-vos no Senhor E na força Do seu poder Nós precisamos Do poder de Deus Se você se sente Desapoderado Busque o poder de Deus Se você se sente Enfraquecido Ore Busque a Deus Clama a Deus Chora na presença de Deus Se coloque na presença de Deus Ele vai dar vitória Aleluia Ele vai te dar experiência Ele vai Te motivar Glória a Deus Aleluia Glória a Deus E o poder de Deus Ele faz com que Nós não Desistimos Dos seus projetos O poder de Deus Faz com que Nós não desanimamos Dos seus propósitos O poder de Deus Faz com que Nós estejamos Prontos Aptos Com o nosso espírito Fortalecido Na presença dele Aleluia O escritor Os provérbios Quando ele escreve Provérbios No 24 10 Ele diz Olha Se tu te mostrar Fraco Se tu te mostrar Frouxo Se tu te mostrar Desanimado No dia Da angústia A tua força Será pequena Tu terá pouca força Se tu te mostrar Frouxo No dia da angústia Porque a angústia Vai vir O desânimo Vai vir Vem pra Elias Elias se sentiu Desanimado Angustiado Mas o Senhor Proveu a força Pra ele Vem do Senhor O Senhor Diz Desce lá Anjo Dá pão pra ele Dá água pra ele Diz pra ele Que a jornada Dele é longa Diz pra ele Não desanimar Não desistir No meio da caminhada Eu quero dizer pra você Nesta noite Não desista Não desanima Deus ainda tem Um projeto Glorioso Na tua vida Aleluia Glória Aleluia O Espírito Santo Tá dizendo Aqui nessa noite Deus ainda está Com o projeto dele Que ele tem Pra tua vida Em pé Aleluia Tá escrito Ele quer colocar Em prática Na nossa vida Aleluia Aleluia Mas você Precisa Ter ânimo Não pode Desistir Aleluia O prebítero Hermoriel Falou de Josué Olha Josué Esforça-te Tem bom ânimo Versículo 6 Capítulo 1 De Josué E no 9 Ele repete Porque nós precisamos De ânimo Ele no 9 Diz de novo Esforça-te Eu te mandei Eu Josué Esforça-te E tem bom ânimo Não desvia o teu pé Nem pra direita E nem pra esquerda Mas segue firme Aleluia 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 Pensa num período Numa época De muitas informações E que todas essas informações Provocam em nós Igreja de Cristo Desânimo Aleluia Pensa num período difícil Pra se acreditar Se crer Nas promessas Dos projetos de Deus Para a nossa vida Pensa num período Aonde nós Pensamos quase todos os dias Em parar Em desanimar Em desistir Em ficar estagnado Acomodado O período difícil Esse período que nós vivemos Mas a Bíblia diz Nos demais irmãos Fortalecei-vos No Senhor Aleluia 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 Não desistir Não desista nunca Não pare nunca Tenha bom ânimo Jesus disse No mundo Vocês terão aflições Terão problemas Terão tripulações Mas Tente bom ânimo Te anime Aleluia Venha pra igreja Glória Sair com a família Importante Importantíssimo Dar atenção pros filhos Extremamente importante Passear algumas vezes É ótimo Instruir os filhos Acompanhá-los Primordial Trabalhar e obedecer Os nossos patrões Primordial É bíblico Tá aqui em Efésios Capítulo 6 Desenvolver o fruto do Espírito As virtudes Do fruto do Espírito Ter paz Ter alegria Amor Moderação Domínio próprio Bondade Benignidade É primordial Mas o apóstolo Paulo Diz no demais Irmãos Vocês precisam Da força do Senhor Do fortalecimento Aleluia Porque ainda que você esteja Passeando com seus filhos Com as suas esposas O fluido De todos esses benefícios Que o Senhor deixou pra nós É primordial É mais do que importante Nós estarmos fortalecidos No Senhor Porque senão as promessas De Deus não vão se cumprir Nas nossas vidas Aleluia Graças a Deus Isaías 40 31 Que é outro fator Importante Esperar Com paciência Os que esperam No Senhor Eles terão As suas forças Renovadas A Bíblia diz O profeta Falou isso Ele disse Os que esperam No Senhor Renovarão As suas forças É no Senhor Que nós temos que esperar As forças Vão ser renovadas Os que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Subirão Com asas Como águia Aleluia Correrão E não se caçarão Caminharão E não se fatigarão Por que? Porque espera No Senhor A confiança maior Está no Senhor A dificuldade É colocada Aos pés Do Senhor Aleluia O momento De fraqueza É depositado Aos pés Do Senhor É assim Que nós Nos fortalecemos Quando eu Estou fraco O dia inteiro Que vem pensamento De desmotivação Pela obra De Deus Pelas coisas De Deus Eu passo aquele dia Desmotivado Sem vontade De vir na casa Do Senhor Chega no final Do dia Eu disse Daí agora Que eu vou Aleluia Daí que eu vou Porque eu sei Que eu vou prostrar Lá diante Me prostrar Diante de Deus Dobrar o meu joelho E as lágrimas Vão correr Do meu olho E eu vou ser Fortalecido No Senhor Porque Ele vai Falar comigo Ele vai me fortalecer Agora se eu estiver Fraco Se eu estiver Desanimado Desfalecendo Em casa Com um monte De pensamento Negativo Na minha mente Que não é de Deus E continuar Com esse pensamento E não Dar um passo A frente E não me animar E não Buscar no Senhor O fortalecimento Eu vou ficar em casa Eu vou parar De buscar Se eu não orei Um dia E começar a desanimar E morar Eu não vou orar Outro dia também Se eu me acomodar Um dia E me acomodar Outro No terceiro Me acomodar também E não me fortalecer No Senhor Eu sou propenso Eu estou propenso A queda Eu estou propenso A jogar tudo aquilo Que Deus Me deu Através das Suas promessas Por água abaixo Eu estou propenso A cair Eu estou propenso A perder as bênçãos De Deus Não irmão Não faça isso Quando você se sentir Desanimado Quando você se sentir Sem ânimo Espera no Senhor Espera nele Vem pra igreja Dobra o joelho Glória Fica a Deus Ainda que você pense Que não receba nada Mas Ele do céu Tá ouvindo E Ele vai te fortalecer Glória 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 Eu sentei Eu sentei ela Com a minha força Renovada Quando eu saí Aqui dessa noite Pegar o meu autolome Pra ir em casa Pastor Eu vou embora Que a minha força Renovada Quando eu venho No culto de quinta-feira Aleluia Eu ouço a palavra De Deus Eu vou embora Renovado Eu chego em casa Alegre Aleluia Por quê? Porque eu fui Renovado Porque eu esperei No Senhor Eu não esperei Em casa Eu não esperei Por mensagem motivacional Eu não esperei Na academia Não Eu não esperei No ciclismo No futebol No ratebol No atletismo Eu esperei No Senhor E fui embora Renovado Glória 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 Aleluia 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 Glória 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 Aleluia Esforça-te Tenha bom ânimo Aleluia É a mesma coisa Que a gente receber Uma bênção de Deus Receber Algo de Deus Pode ser Secularmente Falando também E não se esforçar Naquilo que tu recebeu Não crer Que aquilo foi de Deus Muitas vezes eu oro 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 Porque eu estou Numa situação Até financeira Vamos dizer Estou sem emprego Estou sem trabalho E eu venho na igreja Eu faço uma campanha De quinta Eu ouço a mensagem De terça O Senhor fala comigo E eu oro E eu peço pra Deus E de repente Vem aquela vitória Que tu nunca Espera de onde vem Ela vem de um lugar Que tu nem esperava Porque aquele que Porque aquele que é poderoso Espera e tu glorifica ele Ele te bota lá naquela situação Aí tu escurece Não se esforça Não se esforça Não honra aquilo que Deus te deu Honra aquilo que Deus te deu Desforça Aleluia Não desanima Ele é o Deus da vitória Ah, mas eu não vou ter condições De tocar isso Não vou ter condições De trabalhar isso Deus vai te dar condições Deus vai te dar sabedoria Deus vai te dar instrução Deus vai te dar saúde Aleluia Receba em nome de Jesus Aqui nessa noite E manda lá Suíra Amando Aleluia Aleluia Ah, mas como é que eu vou manter Isso que Deus me deu Se ele deu Ele vai te dar condição De manter Aleluia Se ele deu Ele vai te dar habilidade Pra trabalhar ali Onde ele te colocou Porque ele quer te colocar No melhor lugar Aleluia Mas não Muitas vezes eu recebo Porque eu tô clamando Tô pedindo E vem a vitória Da onde tu nem imagina E vem E Deus te coloca Na tua mão Só que Você desmotiva Você não tem ânimo Pra fazer Você não crê Você não tem fé O suficiente Pra aplicar As tuas forças Naquilo que Deus te deu Mas eu quero dizer Pra ti nessa noite Aplica a tua força O teu máximo Busca primeiro O reino de Deus E a sua justiça Mas aplica a tua força Também naquele que te deu Que Deus te deu Aqui nessa terra Glória a Deus Porque é pro nome dele Ser glorificado Aleluia Glória Glória a Deus Glória a Deus É pro nome dele Ser glorificado Não é pra ti Ser glorificado Não é pra mim Não É pra ele Ser glorificado Aquilo que ele botou Na tua mão Esforça a ti Faça bem feito Que você vai glorificar O nome do Senhor Porque tudo é dele Tudo é pra ele Tudo é pela graça dele O favor e merecido Ah, mas eu tenho Um trabalho abençoado Foi ele que te deu Aleluia Eu tenho sabedoria Lá na minha empresa Pra desenvolver isso Ninguém desenvolve lá Irmão Só eu desenvolvo Sabe por que tu desenvolve? Porque a graça de Deus Tá na tua vida E a que deu sabedoria Aleluia Mas eu tenho Força física Pra trabalhar Naquela construção ali É porque Deus Te deu força física Porque se ele não te der saúde Tu não trabalharia Mas é ele Vem tudo é Deus Aleluia E se ele te deu saúde Te deu habilidade Te deu sabedoria E te deu vitória É pra você se esforçar Se esforça Você vai colher os resultados De Deus Pra tua vida E vai glorificar O nome dele Não desanima Exclui as mensagens Que você recebe Que não são bíblicas E são mundanas E motivacionais E emocionais Exclui as mensagens Que você recebe Que é mais importante Estar lá na rua Exercitando O teu corpo físico Do que aqui dentro Exercitando E alimentando A tua alma E o teu espírito Isso é Mentira Não é verdade Aleluia É mentira Isso não é verdade É mentira Que o teu corpo físico É mais importante Do que o alimento Da nossa alma E do espírito É mentira Porque estão tirando O tempo lá fora Deixando de vir Pra igreja Alimentar a alma E o espírito Um monte de raquítico Espiritual Mas aqui tem uma igreja Depressa Pela palavra de Deus E pelo alimento Da alma E do espírito Aleluia Vem glória Antes de bicicleta Te alimente bem Glória a Deus Passeia e educa Teus filhos Mas dê a privazia Para a palavra Do Senhor Glória É isso que o apóstolo Paulo Estava querendo dizer No demais Irmãos Além disso Mais importante Do que isso Isso tudo é importante Mas além disso No demais Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Glória 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 a Jesus Aleluia Glória 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 a Jesus Feliz Vamos encerrar. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia! Ele quer nos aperfeiçoar até o dia da glória, a redentora, quando nós subimos para o céu. Ele quer. E nós precisamos disso, Deus. Pensa numa dificuldade hoje, é alguém não estar revestido do poder imposto. Fica vulnerável. Vulnerável. Alvo fácil para heresias. Alvo fácil. Então nós precisamos do poder de Deus. No demais, irmãos, fortalecemos no Senhor e na força do Seu poder. Aleluia! Deus nos dá poder. Força do Senhor para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo. Amém? Amém? Vamos estar em pé orando a Deus. Glória 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 a Deus. Vamos orar. Alguém quer oração? Glória a Deus. Alguém precisa de oração? Glória a Deus. Alguém está desanimado? Glória a Deus. Desfalecido? Glória a Deus. Sem perspectiva? Sem ânimo? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ajuda da vitória. Eu quero orar por você. Glória a Deus. O Senhor me deu liberdade para orar, para interceder pela tua vida. É triste, irmãos, um cristão, nascido de novo, um cristão, escolhido, com um projeto glorioso de Deus na sua vida, desanimado, desfalecido. Que você olha para ele, ou conversa com ele, ou com ela, e ela não tem ânimo para desenvolver as suas atividades. E nem estar na casa do Senhor, glorificando o nome da Deus. Ajuda a glória. Glória. Chega lá, amando isso. Ajuda, Senhor. Glória. Oh, Deus. Ajuda. Glória a Deus. Que intercede por nós com gemidos e mesmos. Ajuda. 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 Oh, para onde fugiremos, Pai? Aleluia. Na tua face não tem como. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Nosso desânimo, Senhor, muitas vezes quer nos levar para lugares. Que pensamos que o Senhor não está lá, mas o Senhor está em todos os lugares. Oh, glória. Oh, estende as tuas mãos sobre esta igreja, Deus, Senhor. Estende as tuas mãos sobre nós. Nos reveste no teu poder. Oh, aleluia. Para que tenhamos convicção e força. Para cumprir os teus propósitos aqui na terra. Aleluia. Para executarmos, Pai, os teus projetos aqui nesta terra. Que estamos peregrinando por um tempo. Aleluia. Ah, dai-nos força, Senhor. Igla, ramando e faz. Terramo aqui nesta noite, Senhor. Terramo, Senhor. Motivação, ânimo. Esse ânimo do mundo nós não queremos. Nós queremos é o ânimo que vem de ti, Senhor. Mensagens motivacionais, subliminares desse mundo. Nós não queremos, mas queremos a tua mensagem. A tua palavra que é vida. Aleluia. A tua palavra que é pão que alimenta. A tua palavra que é água que sacia a sede. E que vem do trono. E que chora no trono. E manda, suí, camando, Senhor. E manda, suí, camando, Senhor. Aleluia. Aleluia. Derrama, derrama, Senhor. Motiva, fortalece. Enche as nossas vidas aqui nesta noite. Que nós possamos sair daqui motivados. Que nós possamos ir para o trabalho amanhã motivados. Que nós possamos abrir o nosso estabelecimento motivado. Que as pessoas vejam em nós o contágio da tua palavra. A alegria. A força do teu Espírito nas nossas vidas. O mundo já tem caído, mas a igreja está viva. A igreja está viva. A igreja está viva. Aleluia. E glória. Glória. A igreja está viva. É glória, calcante de glória, a igreja da vida! É glória, calcante de glória, a igreja da vida! É glória, calcante de glória, calcante de glória, a igreja da vida! É glória, calcante de glória, calcante de glória, a igreja da vida! É glória, calcante de glória, a igreja da vida!